E olha, o teste do bafômetro, gente, tem ajudado a polícia a puner os motoristas que dirigem aí embriagados. Mas tem muita gente, muita gente mesmo, que se recusa a assoprar o aparelho. Só em Arassatuba, pra você ter uma ideia, o número de pessoas que não fizeram o teste cresceu 41% nos 10 primeiros meses desse ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Sempre que é parado numa blitz, Jesseu não se incomoda em fazer o teste do bafômetro, que pra ele traz mais segurança nas estradas. Devido a muitos acidentes que acontecem nas rodovias, é importante a gente fazer. Eu acho que o policiamento a gente tem que respeitar, respeitar a lei do trânsito e procurar sempre andar direito. Cleiton foi chamado a fazer o teste pela primeira vez e também não se opôs. Eu acho muito importante, porque tem muitas pessoas aí, às vezes, bebem e abusam um pouco, né? E é onde acontecem muitos acidentes, né? Então, eu não sou contra, sou a favor. E como foi a primeira vez que eu fiz, se tiver que fazer de novo, a gente faz. Mas nem todo mundo aceita soprar o bafômetro. Nas rodovias da região de Aracatuba, o número de condutores que se recusaram a fazer o teste cresceu 41% nos 10 primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2013, a lei seca ficou mais rígida. A resolução número 432, publicada no Diário Oficial, determinou que não é mais tolerada qualquer quantidade de álcool por litro de sangue. Já em relação ao teste do bafômetro, a tolerância passou de 0,10 para 0,05 de álcool por litro de ar. Segundo o capitão da polícia rodoviária de Aracatuba, muitos motoristas se apegavam à máxima de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Hoje, se o condutor quiser se recusar, ele pode se recusar, mas no entendimento da legislação, se ele se recusa, é entendido que aquele condutor está sob efeito de álcool. Então, dessa forma, é tomada todas as providências administrativas. Ou seja, é feita a autuação. O valor da multa aumentou em mais de mil reais. Além disso, o condutor tem a carteira de habilitação apreendida e pode ter o direito de dirigir suspenso por um prazo de até 12 meses. Ela tem que pensar nela, primeiro, porque ela pode se envolver em acidente, mas ela também tem que pensar no seu próximo, porque envolvendo também em acidente. E os acidentes podem ocorrer, não só a questão financeira em relação aos veículos, mas o mais importante de todo ser humano, que é a nossa vida. E essa não tem preço, por isso tem que preservar sempre, pessoal. Quem não deve, não teme, né? Polícia chegou lá, ofereceu ao aparelho do bafô, tem que fazer. Só não faz realmente quem está devendo no cartório e corre risco aí, realmente, de ser flagrado pela operação. Então, é um número preocupante, porque mais gente se recusando a fazer. Então, você que está aí em casa, sempre tem que lembrar, gente. Não adianta. Bebeu? Não dirije. Vá de táxi, escolha um amigo aí para poder ser o motorista da vez. Enfim, não sofra nenhum tipo de problema e não provoque nenhum tipo de acidente que pode acabar com a sua vida e com a vida de tantas outras pessoas.